Oi gente, mais um vídeo aqui pro canal Natan da Pimenta, hoje nós vamos de receita né, porque né, todo dia arroz e feijão, arroz e feijão e hoje é dia de sonho, sonho meu, ai meu Deus, não posso cantar não, porque senão os direitos autorais acabam comigo queria mandar uns salves aqui gente, não precisa vocês pularem o vídeo, é 12 nomes só, pelo amor de Deus né que aí vocês pulam e em vez de pular só os 12, você pula outra coisa importante queria mandar um salve aqui pra Anilto Conceição de Ilhéus e Paiquinho da cidade de Ilhéus, eles nos assistem Graça Carvalho, Geoge de Vitória, Espírito Santo, Célia Cristina, Geovane S, Vanusa Aquino de São Paulo Luda Tolli, Ceres Urvaider da Suíça, Andressa Ribeiro da Paraíba um salve pra Vanessa Cavalcante da Espanha, Larissa Andressa, Lali Mendes, Maria Sirlene e Jonathan Neves ASMR Pandinha, Daniela Marques, Minas Gerais, Antônia Maria, Açailândia, Maranhão gente, queria mandar um salve também pra Jonas, Marcela e Sabrina e aproveitando e falar aqui, depois que eu parei de mandar aquele monte de salve gente, muita gente saiu do canal, ou seja, tem muita gente que estão ali, além do vídeo eles querem ouvir o nome deles né, às vezes se sente bem quando fala o nome, não sei como é eu sei que eu vou lhe dizer, eu perdi muita gente viu, mas lá no fundo eu descobri que eles não gostam de mim né, eles gostavam mesmo era do salve, eu não sou interessante nem gravo nada interessante pra eles, é só se falar o nome deles, então nada posso fazer né, eu não vou ficar gravando aquele monte de nome mais, porque realmente é muito chato e tipo assim, hoje eu mandei esses mais um pouco a mais aqui, então a próxima vez agora eu já mando menos, porque aí né, ninguém vai ficar se sentindo mal, é a mesma coisa gravar com o celular deitado, eu não gosto, mas com o celular deitado pra quem assiste na TV fica melhor, mas assim, de vez em quando eu vou gravar também com o celular em pé, quando eu gravar com o celular em pé, não precisa nem vocês falar, ah que ficou ruim, que não sei o que, já sabe que eu vou gravar com o celular deitado também, e sobre comer de mão eu não vou nem falar mais, porque é muito estressante, muito estressante, é, acho que o povo gosta de brincar com a cara da gente né, mas fazer o que né, eu preciso de vocês, é, seja quem gosta de mim ou quem não gosta, porque pra esse canal andar né, mas as pessoas sabem que eu não sou de estar todo dia comendo de mão, aí quando eu como de mão, querem me crucificar, parecendo que eu vivo comendo de mão, eu não gosto de comer de mão gente, eu como de mão porque muita gente gosta de ver, e aí é, da mesma forma que vocês me agradam, eu também tenho que agradar vocês, mas eu não gosto de comer de mão não, minha mãe gosta, né, ah porque não tem que comer de mão, porque não sei o que, pelo amor de Deus né, então tá bom, vamos para o vídeo que a gente ganha muito mais. Oi gente, nós vamos fazer hoje aqui uma receita dos sonhos, ou seja, vamos fazer o sonho, só que aqui na Bahia, no sul da Bahia, não sei no restante das localidades da Bahia, não sei como é, sei que aqui no sonho da Bahia ó, aqui no sul da Bahia, vai ser do jeito que eu vou mostrar para vocês, farinha de trigo, ovos, leite, açúcar, óleo, fermento, margarina, goiabada e o óleo para fritar, né, então vou mostrar para vocês agora aqui, vocês sabem que eu não faço nada medido, mas aí no caso, conforme vocês forem vendo as quantidades que eu vou colocando, sei que vocês são muito espertas e aí vocês vão fazendo, né, olhando eu, do jeito que eu faço, vocês também vão fazendo, tá bom? Então, é, outra coisa, tem que ter um pano de prato para poder colocar por cima da massa na hora que ela for descansar, eu aqui não uso pano de prato, tá bom? Então eu vou tampar, vou botar uma tampa, mosca aqui hoje, meu Deus, é, eu não gosto de usar pano de prato, gente, porque eu não tenho paciência, basta as roupas que a gente tem que lavar, eu lavo roupa aqui em 4 em 4 dias e eu não tenho paciência para pano de prato, quem quiser vir me visitar, trazer seus panos de prato, traga quando for leve, porque eu não gosto, tá bom? Então vamos lá, para a nossa receita. Olha, gente, aqui é o leite que eu já coloquei aqui, que ele derrama, né, aqui tem quase meia caixa de leite, quase, quando a gente fala quase é porque não é meia caixa de leite, tá bom? Porque aqui, gente, na hora que você for jogar esse líquido lá, tem que ir com calma, não tem que jogar tudo de vez não, viu? Açúcar, 1, 2, 3, 4, 5, jogar mais uma, 6, mas é 5, eu quero me amostrar e jogar 6. Ah, gente, tem o sal também, que eu esqueci, ô meu Deus, minha vasilha de sal, tá aqui pela misericórdia de Deus, eu nem sei como é que eu vou fazer aqui, olha, isso aqui é areia, gente, essa vasilha caiu, eu pensava que o Ricardo tinha consertado, foi ele que se ofereceu para pegar, então vamos lá, é uma colher de sal, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó, deixa eu diminuir mais, tá vendo? Tá bom, não ponha mais do que isso, porque senão vai ficar ruim, aí agora eu vou parar aqui, que eu vou colocar 5 colheres de óleo, porque não dá para filmar que eu estou sozinho, peraí, coloquei, gente, 5 de óleo, aí agora, ó, margarina, uma, duas, duas colheres de margarina, tá vendo? Aí agora aqui eu vou colocar 2 ovos, viu? Vou colocar 2 ovos, peraí que eu já volto. Coloquei, gente, os 2 ovos, agora eu vou aqui, ó, dissolver, né, a gema, tem gente que bota a mão, não gosto não. Ó, aqui eu vou deixar aqui no meu fogão, né, o fogão lindo, e já já eu venho esquentar, que agora eu vou mostrar para vocês o processo da farinha de trigo. Ó, o processo da farinha, tem 1 kg de farinha, você vai segurar aqui, ó, na ponta, vai jogar a farinha, ó, bora farinha, bora. Ei, caiu a farinha, aí vai sobrar, ó, deixa eu fazer com a mão aqui para vocês verem, ó, essa quantidade aqui vocês não joga, deixa para emergência. Ó, flashman, me note, viu? Vocês sabem que eu estou te usando. Aí vamos lá, agora bota 2 envelopes de flashman na farinha seca, calma aí. Tá vendo? 2 pacotes. Aí aqui eu vou esquentar lá a mistura, né, aí aqui eu já, ó, mexo. Tem gente que mexe com colherzinha, eu não gosto não, gosto de mexer com a mão. Tá vendo? É quase a receita da pizza, só que aqui vai leite. Tá vendo? Hum, agora vamos, show. Deixa eu esquentar lá e volto. Esquentar, não é ferver, tá bom? Ferver é ferver, esquentar é esquentar. Ó, gente, não tá morno ainda, tá vendo? Você tem que colocar o dedo, ó, e não aguentar mais ficar com o dedo dentro. Tá quase. Porque não é ferver, não. Só deixar quente. Tá vendo? Já derreteu tudo, ovo, leite, tudo. Tá bom, agora eu já vou pôr lá. Agora aqui, gente, é devagar, ó. Põe um pouquinho, sem pressa, tá vendo? Não põe tudo, porque pode não ser necessário. E agora aqui, ó, vai mexendo. Tá vendo? Eu vou mexer aqui e já mostro pra vocês. Tá vendo, gente? Eu quero que ela fique assim, ó, sem grudar. Mas ainda sobrou aqui, ó, um pouco. Aí agora eu só vou salvar ela aqui e mostro ela já no estado que eu quero. Tá vendo, gente? Que massa linda. Olha a minha unha como fica. Massa linda, né? Aí aqui agora eu só vou tampar. Tem papel alumínio ali. Tem que abafar ela um pouquinho. Aí daqui a meia hora eu volto pra fazer as bolinhas. Porque tem que deixar ela descansar, ó. Ainda sobrou só um pouquinho. A gente pede perdão a Deus, mas não serve pra nada aqui. Por isso, gente, que eu não gosto de botar muito. Pra não sobrar muito. Tá bom? Ó, que massa gloriosa. Que massa linda. Que massa rica. Que massa perfeita. Que massa bambambam. Que massa tudo. Tá bom? Ó, gente. Tá tão ruim de gravar hoje. Cheio de mosca. Ó. Aqui é o tamanho, né? A bola pra não ficar um... Eu achei que a massa ficou um pouquinho seca. Ainda ia mais água. Bota dois pedacinhos de goiabada dentro, ó. É uma trouxa. Vocês vão fazer, ó. Tá vendo? Ó. Eu acho que eu vou fazer outra. Porque o Ricardo não focou na minha mão, não. Ó, a massa tá aqui, né? Vira mais assim um pouquinho. Assim. Ó, a massa tá aqui, né? Aí eu tiro aqui, ó. O que eu vou usar. Tirei, né? Aí aqui, ó. Só vou fazer isso, ó. Botei a goiabada. É uma trouxa que a gente vai fazer, ó. Ai, mosca. Ai, pelo amor de Deus. Ó. Tá vendo? Aqui a gente só ajeita, ó. Pronto. Aí agora, gente. Eu vou deixar todos crescer pra poder fritar. Tá bom? Ó, gente. Aqui é o gato japonês, ó. Sério. Sincero. Amigo. Né? Ele é o mais calminho da turma. Não se mete em confusão. Não fica no cio. Fica sempre na dele aqui, ó. Pra tomar banho, um sapeco. Né, meu filho? Esse aqui é o cego. Ceguinho. A gente chama ele de ceguinho. Ele se envolveu numa confusão aí. E saiu perdendo, né? Paciência. Ele tá aqui agoniado que tem um cachorro aí na rua perturbando. Tá vendo, gente, como é que tá bonito o dourado? Também é comida 24 horas. Ali já é os pratinhos de ração. Mas tá lindo, né, gente? Olha o tamanho do rabo dele. Bem cheio de pelo. Ai, aqui é o processo do sonho. Né? Daqui a pouco eu mostro colocando um aqui. Aqui, ó. Sai pra lá, mosca. Sai. Eles estão abrindo um pouquinho porque o fermento é um fermento flash, mano. Então é bom. Tá vendo, gente? Não tem... Isso aqui não tem muito saber, não. Aqui na hora de fritar, depois passa no açúcar. Que já tem açúcar aqui, ó. E come. Vou fritar tudo que é pra eu experimentar um. Não vou comer muito, tá? Porque aqui é pra levar pra casa de mãe. Eu não sou muito chegado a essas coisas não de doce. Partiu pro lado do doce. Eu gosto de pão de queijo. Ah, uma curiosidade. Essa mesma massa que eu fiz esse sonho é a que faz pão de queijo aqui. O pão de queijo de farinha de trigo da gente. Ó, gente. Aqui é o sonho. Agora eu vou experimentar um rapidinho. Senão o vídeo vai sair muito tarde, tá bom? O vídeo é curto, não é vídeo longo. Mas tá sendo bem feito, graças a Deus. Ó, gente. Ai, eu tô com o rosto todo suado. Esse aqui já matou a minha fome. Peraí, deixa eu virar ali. Já matou muito a minha fome. Hum. Hum. 2010. Não ganhava nem... Acho que 600 reais na pizzaria. O dinheiro não dava pra nada. Aí eu comia sonho. Quando eu tava sem nada pra comer. Viado. Na mão de Ciel do sonho. Hum. Quando você se for em Itacaré. Procure saber quem é. Se é o do sonho. Que é ele, ó. Me vendia. Pagava quando queria. Ele não me cobrava. Quando eu tinha o dinheiro, eu pagava. Quando queria, não. Quando tinha o dinheiro. Mas nunca me cobrou. Eu falava, e aí, Ciel? Quanto eu tô devendo a ele? Ele falou, rapaz, não sei, não. Sabe o que eu nem sei? A gente, eu tirei a goiabada. Eu não como goiabada. Só o Ricardo. Eu vou encerrar o vídeo. Que já tá escurecendo. Senão vai sair o vídeo muito tarde. E ninguém assiste, tá bom? Beijo, gente. Fica com Deus.